O meu tema, TCU, Regulação Setorial e Autonomia Decisória das Agências Reguladoras, ele foi construído, a minha exposição foi construída, a partir de uma preocupação de formular e testar algumas hipóteses que, de certo modo, perpassam as apresentações anteriores e cujo conteúdo me fará introduzir alguns acréscimos na minha fala, até pelo caráter absolutamente instigante do que foi dito. Essa apresentação, portanto, a partir dessas hipóteses, ela tenta responder a três perguntas. A primeira, haveria efetivamente uma intervenção excessiva do Tribunal de Contas da União na Anatel? Essa seria a primeira pergunta. Nós temos aí um enorme número de pessoas que defendem o agravamento dessa intervenção do Tribunal de Contas da Anatel. E a minha preocupação foi tentar, a partir de dados empíricos, refutar ou confirmar essa hipótese. É óbvio que aqui, eu preciso já de antemão fazer um alerta, de que os dados que eu vou apresentar são mais próximos do que seria um draft paper e, portanto, demandaria um pouco mais de tempo de exame no detalhe desses dados, até para que eles possam ser criticados. Fazer análises quantitativas é algo muito perigoso, porque se pode, a partir de determinados números, chegar a resultados absurdos, quando não se considera o elemento qualitativo. Por exemplo, aqui eu faço uma blague, eu sou conhecido no Conselho como o rei do voto vencido. O levantamento estatístico que eu fiz do meu gabinete no ano de 2016, comprova que eu fui vitorioso em 97,25% de todos os votos que eu levantei. Os dados desmentiram essa lenda urbana. E eu tenho outros dados, por exemplo, quanto reforma de decisão do Conselho Diretor. Ah, o Conselho reforma tudo o que a área técnica faz. Não, menos de 10% é o grau de reforma das decisões da área técnica. Portanto, há muita lenda em volta desse assunto e a ideia foi tentar contribuir com algum tipo de informação mais sólida sobre esse aspecto. Mas mesmo essa informação sólida que eu trarei, eu vou tentar desmenti-la. Mostrando que é possível enxergar esses dados de uma outra forma ou talvez aprofundar essas informações. Mas já é um alento ter os dados que eu vou trazer aqui. A segunda hipótese diz respeito ao seguinte aspecto, que é também baseado em um lugar comum, a fragilidade do conselheiro. A fragilidade institucional, a fragilidade jurídica, a fragilidade do CPF. Isso está ligado a quê? A um problema de prerrogativas. O que, por sua vez, diz respeito ao papel do conselheiro de uma agência reguladora. Nesse ponto, eu recorri ao direito comparado. A escolha se deveu, por um critério seguindo o método diferencial, dois países de um modelo sócio e antropológico muito próximo do nosso, Portugal e Espanha. Um país de um extrato sócio e antropológico bem diverso do nosso, Alemanha. Mas os três ligados a um modelo de regulação que eu diria modelo continental. E dois países, Estados Unidos, que é um modelo completamente atípico. E o modelo inglês, ou britânico, melhor dizendo, que é mais atípico ainda. Nesse segundo capítulo da minha apresentação, eu vou tentar apresentar algumas diferenças quanto à organização dessas agências e responder aí a algo que, de algum modo, foi tangenciado na fala do doutor Marcelo, que é a relação, embora ele, com muita honestidade intelectual, tenha dito que não fez um exame de direito comparado, nem pretendeu fazê-lo. Mas algo relativo a qual essa relação entre o conselheiro e o controle? E, portanto, do próprio conselho e o controle. O último capítulo, ele é mais frágil, porque eu não tive condições de levantar os dados que eu gostaria, na profundidade que eu imaginei, e com a qualidade que eu gostaria de lhes trazer aqui, diz respeito a uma outra hipótese. Que essa hipótese eu também tenho levantado e eu gostaria que ela fosse confirmada ou não. uma tendencial assimetria entre os corpos técnicos da agência e do Tribunal de Contas. Isso diz respeito a uma palavra que foi usada, a captura, a uma captura de melhores quadros pelo Tribunal de Contas, no sentido não sociológico do termo, mas de atrair esses melhores quadros por questões remuneratórias e também por questões ligadas a facilidades de formação. Isso também era um dado que eu gostaria muito de testar. Por exemplo, saber se no TCU há mais ou menos doutores do que na Anatel. Isso é um dado que pode dizer tudo e pode dizer nada, mas é um dado importante. Há ou não melhores condições de trabalho no TCU ou na Anatel? E se essas melhores condições de trabalho refletem ou podem refletir em atrair melhores quadros ou quadros não tão bons, enfim, isso tudo pode ser objeto de uma investigação. E o resultado disso pode também conduzir a uma resposta a essa hipótese. Ou seja, talvez nos primeiros anos da Anatel, parte do que o professor Carlos Ari sustentou, esse sentimento de uma autonomia e até de uma autoconfiança institucional, ele venha sendo enfraquecido e mitigado por essa simetria de condições de trabalho para uma agência, que isso é um depoimento do ministro Gilmar Mendes, que à época trabalhava no governo, de que quando ela foi concebida, discutiu-se, inclusive, que ela seria superior à presidência da República em termos de sua importância. Chegou-se, inclusive, a se colocar a ausência de controle jurisdicional sobre os atos da agência. Segundo o ministro Gilmar, eu estou aqui vendendo o que me foi passado, o que o ministro Gilmar havia comentado, sobre uma ideia, mas isso pode ser uma questão caricata, mas dá a ideia de que a agência nasceu com uma força, inclusive do ponto de vista institucional, que era extremamente relevante naquele momento. Portanto, vamos começar com o primeiro capítulo, eu peço a próxima apresentação, ela sintetiza os três capítulos da minha exposição, podemos passar para o próximo. Essas intervenções do controle externo nas atividades administrativas da Anatel. Próximo. Bom, nós temos desde 1997 até 2017, há aqui uma falha metodológica, porque o ideal era separar isso por meses, e o ano de 2017 não está encerrado, portanto, ele fragiliza um pouco os dados. Mas, porque eu já os adverti que se trata de um draft paper, eu vou apresentar dessa forma. 428 processos, de um total de 455, já foram arquivados, e hoje nós temos o número de 27 processos relativos à agência, em curso no TCU. Há, portanto, aí uma interessante correlação entre o número de processos, os processos em curso, e o que, evidentemente, já se encerrou. Próximo. Esse dado aqui, ele talvez seja mais interessante. Apesar dessa falha, o meu estagiário croata deixou essas expressões em servo croata, eu peço desculpas. Nós temos aqui uma radiografia por conteúdo do que se ocupa o TCU em relação à Anatel. Representações, denúncias e tomadas de contas especiais, 27%, é um número bastante elevado. Questões relativas à desestatização, foi algo que ocupou durante muito tempo e, de modo muito intenso, a pauta do TCU. Prestações de contas, relatórios de auditoria, inspeção, levantamento, tem um número de 26%. Atos de admissão, realmente aqui não é um programa de servo croata, é de português, atos de admissão, aposentadoria ou pensão. Isso é uma atuação ordinária da agência, portanto, isso, do ponto de vista da hipótese, é irrelevante. Consultas e solicitações, em geral, vindas de particulares, monitoramento e acompanhamento, representação de solicitação no Congresso Nacional, isso era um dado interessante para verificar a série histórica de evolução dessas representações. Compõe essa pizza de qual é o material sobre o qual se debruça o TCU. Próximo, por favor. Bem, percebe-se aqui um gráfico mais interessante que mostra a evolução do número de processos instaurados. É óbvio que, se eu fizer um quadro, um espelho, entre esses dados e eventuais acontecimentos na vida da agência, relevantes, como grandes leilões, grandes editais, mudanças de regulamento, pode haver uma relação de causa e efeito, especialmente do ano antecedente com o ano subsequente, ou com os anos subsequentes, desses movimentos que fogem um pouco da ordem natural de expansão dos processos. Nós começamos lá em 97, com 7, 98, com 18, 11, 20, 14, terminamos a década de 90 nessa faixa de 20 processos. Na década de 2000, nós começamos novamente com oito processos e vamos ter uma série histórica no meio da década bastante equilibrada e há uma explosão a partir do final da década, 2010, com 30 processos, 2011, com 40, que volta ao leito natural nos dois anos seguintes, e 2014, uma verdadeira alteração aqui da ordem natural de evolução dos gráficos para 53 processos e 2016, 39 processos. Esse número, ele é bastante interessante do ponto de vista de uma visão espacial dos 20 anos. Eu peço o próximo, que ele vai ser mais... Próximo slide, por favor. ele vai ter aqui uma outra informação muito útil. Uma correlação entre processos instaurados e processos com determinação. Eu pedi, quando foi feito o levantamento desses dados, um refinamento para que houvesse uma distinção entre determinações e recomendações. As recomendações, elas têm um caráter mais brando, por óbvio, as determinações têm um caráter mais invasivo, quase mandatório em relação ao que a agência deve proceder. Mas, só esse dado, e reitero, pedindo desculpas pela pobreza dessa distinção, ele também é bastante significativo. Eu tenho, em 97, sete processos com quatro determinações, 98, 18 com três, 99, 11 com seis, 2020 com nove, nós vamos acompanhando essa correlação, o ano, o ano incrível, que foi 2014, 53 processos, oito determinações, 39 processos em 16, com um ano também muito ativo, com três recomendações. O próximo slide. Por favor. Portanto, esse dado é muito interessante. a despeito do aumento do número de processos instaurados nos últimos anos, o percentual de feitos com algum tipo de determinação diminuiu. Isso também é muito interessante, porque ele, de algum modo, ele vai enfraquecer a hipótese, ou a resposta da hipótese, de que haveria aí um grau de intervenção crescente. É óbvio que esse número, tomado isoladamente, como eu disse, é como Jerusalém, quando Salahadim invade Jerusalém, pergunta o que aquela cidade tinha de importante para ele. Ele diz tudo e nada. Então, esses dados podem significar tudo e podem significar nada. Basta que um desses processos tenha um impacto sistêmico tão profundo que vale por 50 processos. Então, isso tinha que ser olhado no detalhe e eu já advirto a quem se empolgou com essa hipótese e com a resposta dada à hipótese de que ela tem que ser tomada em termos. Mas, pelo menos do ponto de vista quantitativo, teria havido uma diminuição das determinações, leia-se, uma diminuição da intervenção. A abertura do processo, isso foi falado pelo professor Carlos aí e eu, como conselheiro, sinto isso na pele. A abertura do processo, ela tem uma carga simbólica, ela tem uma carga metajurídica profunda. Isso também tinha que ser quantificado e não é quantificado nesse tipo de análise. e ela tem uma, e a Cláudia, de algum modo, também tocou nisso, é algo que inibe, de certo modo, a ação regulatória de longo curso. Mas, esse dado precisa ser discutido e é importante que nós o conheçamos. Próximo slide. A quantidade de determinações em valores absolutos, também aí é um outro gráfico muito interessante, porque é preciso analisar isso em termos percentuais e em termos absolutos. Isso também, em tese, 17 a gente não pode contar, com muito cuidado, temos que analisar que o ano ainda não acabou, mas nós temos alguns picos e, em princípio, uma tendência de estabilização. Mas, pela série histórica, nós percebemos que o gráfico é de tal modo esquizofrênico que essas tendências teriam que ter um distanciamento temporal maior para que a gente pudesse, sobre elas, predicar uma tendência mais significativa. Próximo. Muito bem. Antes de nós entrarmos nas prerrogativas dos reguladores no direito comparado, eu quero falar aqui um pouco sobre um tema que é transversal aos capítulos da minha exposição. Franz Budlinski, um professor da Universidade de Viena, publicou, em 1996, um livro intitulado Princípios do Sistema do Direito Privado. É uma obra magnífica, sobre vários aspectos, porque, para além de ela civilizar o mundo tratando do direito privado, ela também toca no direito público. E Budlinski escreve esse livro logo na sequência de uma das maiores revoluções do século XX, que foi a queda do Muro de Berlim, como comemoramos agora 100 anos da Revolução de Outubro e Novembro, por conta dos calendários de Juliano e Gregoriano. E ele escreve esse livro após o fim da experiência do socialismo real e o fortalecimento da União Europeia. Em alguns dos capítulos, ele vai deixar algumas mensagens que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e com os senhores. A primeira delas, ele vivia na Áustria, um país fronteiriço com a cortina de ferro, profundamente influenciado pelo debate ideológico, socialismo, capitalismo, uma própria bandeira da Áustria, isso fica muito perceptível, tem a águia de duas cabeças que é representativa do Império Habsburgo, mas com grilhões rompidos e segurando uma foice e um martelo. É um comprometimento muito tênue da Áustria com aquela guerra ideológica daquele momento. E ele diz, as pessoas achavam que com o fim do socialismo real e com a União Europeia, viveríamos uma verdadeira expansão da privatização do direito, que de fato houve, mas logo na sequência nós vamos ter o maior exemplo de intervenção estatal na economia de todos os tempos que é a Europa. A regulação econômica europeia é uma regulação extremamente invasiva. Portanto, há aí a possibilidade de nós também imaginarmos que aqueles ideais de 97 de uma regulação menos interventiva, eles tenham sido desmentidos não por um cestro ou um viés estatizante da Anatel, embora reconheça em algum momento na década de 2000, houve um embate e a Anatel foi vencida de uma maior interferência política no sentido não vulgar da palavra do Ministério como um agente regulador, que não era propriamente o seu papel. Mas isso tem a ver também com uma outra questão que diz respeito ao enfraquecimento da teoria dos dois balcões. Quem entende, estuda e gosta de regulação sabe que a maior tragédia para um regulado é ter dois balcões. de certo modo isso estava como um debate subjacente. Nesse aspecto nós vamos encontrar aí uma contradição. Talvez haja um movimento de regulação mais invasiva no modelo pelo menos continental europeu. E o segundo ponto, e essa aí é uma hipótese que está de certo modo no livro de Budulinski que eu tenho desenvolvido em algum modo. todos os serviços regulados ou quase todos os serviços regulados especialmente na Europa eram estatais. E havia, isso é uma hipótese sociológica e antropológica que precisava ser melhor testada, mas eu quero lançar essa hipótese. Havia um certo compromisso, uma certa cumplicidade entre o judiciário e o executivo em relação a esses serviços regulados estatais. A justiça do rei não discute os atos do rei. E havia uma certa inibição a que se discutisse erros e acertos desse modelo estatal. E no Brasil isso aconteceu também. Tem textos dos anos 50, 60, ironizando a má qualidade do serviço de telefonia fixa. Inclusive com o Rubem Braga com um texto maravilhoso falando das desagruras de um usuário do serviço de telefonia fixa com as imensas incongruências da prestação do serviço para a companhia estatal. Esse retirar da tampa da panela de pressão vai acontecer no Brasil também. E é óbvio que quando se encontra um prestador que não é mais o Estado, os pudores para uma intervenção estatal por meio do judiciário se dissipam. E a reação a isso seria um aparato regulatório forte. só que o aparato regulatório do modelo que foi o modelo que nos inspirou é um modelo no qual o consumidor não estava na equação como um objeto de proteção. Se a gente for olhar um estudo comparativo com países europeus de agências reguladoras, a questão do consumidor não é propriamente um foco. Mas por quê? Porque lá a relação de consumo tem outro tipo de proteção, é um outro tipo de organização das relações. Portanto, talvez haja aí uma conjunção de fenômenos no Brasil que tem contribuído para uma maior intervenção. E essa intervenção é, em princípio, judicial. Só que agora nós assistimos a que outros agentes pedem um lugar na fala, um lugar de fala nesse debate. E aqui, pelo menos, algumas declarações que eu tenho visto de colegas dirigentes de outras agências reguladoras, especialmente o CAD, a ideia de que haveria aí um espaço para criar um modelo de um sistema de controle coordenado, principalmente por conta dos acordos de leniência. Só que se esquece que esse modelo que existe nos Estados Unidos funciona porque eu tenho o Departamento de Justiça como órgão central. Aqui, eu não vejo como a AGU, CGU, TCU, Ministério da Justiça vão conseguir dialogar porque entre eles não há uma relação de subordinação, de hierarquia e essa coordenação ela seria muito frágil. Vamos então para o segundo capítulo, depois desse meu discurso antropológico aí e por essa homenagem ao Franz Budlinski. Próximo slide, por gentileza. Bem, aqui alguns dados que boa parte das senhoras e dos senhores já conhecem, mas é interessante começar com eles. Eu tenho a Anatel, papel típico de uma agência reguladora com natureza de autarquia especial. O FCC, agência governamental em termos. O conceito de agency é um conceito absolutamente peculiar e que não é traduzível pelo conceito de agência do direito brasileiro. Até porque eu tenho nos Estados Unidos muitas agencies que nem tem um ministro diretamente vinculado, são vinculadas ao gabinete presidencial. Ofcom, que tem também uma natureza muito híbrida e segue aí um modelo até mais empresarial com metas de gestão, contrato de gestão com metas que têm sido atingidas. Portugal e Espanha são modelos mais próximos do nosso, porque a gente poderia dizer que é um modelo autárquico, e o modelo alemão também, que de algum modo lembra o modelo autárquico. Próximo, considerando que eu tenho mais 15 minutos, segundo fui alertado, é isso? Eu soube que tinha 15 minutos, mas eu vou tentar falar em cinco. As prerrogativas dos reguladores, do Brasil, isso também é óbvio, essa autonomia administrativa e financeira, caberia uma conferência à parte para tratar sobre esse conceito. Os Estados Unidos, um órgão independente, supervisionado, de fato, peço perdão pelo meu estagiário croata, faltou um erro aqui, supervisionada pelo Congresso, e aqui há uma ideia de controle congressual que é muito forte, que nós não temos ainda estruturas semelhantes no Brasil. No Reino Unido, uma vinculação à Secretaria de Estado para o Departamento de Cultura, Mídia e Esporte. Portugal, um órgão, ANACOM, um órgão independente, com orçamento plano plurianual e relatório de contas, precisando de aprovação prévia dos ministros responsáveis pelas áreas de finanças e comunicações. O modelo espanhol, modelo também com alguma independência, mas com controle direto do Parlamento, o que é óbvio, por modelos parlamentares, isso é mais comum. E, na Alemanha, uma supervisão do ministro da Economia, ou de, uma tradução melhor, seria de assuntos econômicos do que a economia e energia. Próximo. Bom, mandato e estrutura do Conselho, Brasil, eu vou pular para ganharmos tempo. Estados Unidos, cinco conselheiros, cinco anos para os conselheiros e para o presidente, é claro, eles têm o problema da complementação de um mandato. No Reino Unido, também, eu tenho a figura do chairman e membros não executivos, com uma prerrogativa do secretário de Estado para que eles sejam exonerados. Seis anos com não possibilidade de renovação e designação simultânea de dois ou mais membros, há uma regra de não coincidência. É interessante que, no Reino Unido, há um respeito à questão do gabinete em funções. Nos Estados Unidos, há uma certa divisão ideológica natural entre os indicados. Em Portugal, não. É uma indicação feita com respeito à prerrogativa do gabinete em funções. Na Espanha, há uma afinidade ideológica que pode ser maior ou menor com o tempo, dependendo da manutenção do gabinete. E, na Alemanha, a Telecommunications Gazettes tem também uma distribuição com representantes do Bundestag e do Bundesrat, com algum nível de vinculação entre a SPD e a CDU para a indicação dos membros, o que dá uma certa, uma certa, digamos, cor ideológica diferenciada. Próximo. Próximo slide. Isso. Aqui é o ponto mais hot da questão dessa estrutura. Eu tenho uma remuneração no Brasil de 59 mil dólares ano para o presidente, o presidente Quadros que esteve aqui pela manhã, nosso querido presidente, 55 mil dólares por ano para os conselheiros vogais. Lembrando que essa remuneração pode ser diferenciada para servidores públicos que vão ter um percentual desse valor acrescido à sua remuneração como servidor público, o que, no ano seguinte, tem o imposto de renda para lembrar que essa remuneração, na verdade, é abatida de um valor de DAS por mês, que é pago autonomamente. nos Estados Unidos, aí eu vou ter um valor anual de orçamento de 4 milhões e 308 mil e 552 dólares, que daria uns 80 mil dólares por conselheiro. No Reino Unido, 187 mil dólares por ano, por diretor executivo do Ofcom. Em Portugal, 179 mil por ano, com uma remuneração para os membros de 156 mil por ano, e, na Espanha, 124 mil por ano. Vocês percebem aí uma profunda, digamos, simetria da remuneração paga no Brasil aos demais países, lembrando que, e eu fui irônico, por favor, eu aceito um pouco de sorrisos em relação a isso, lembrando que lá eles têm, evidentemente, sérios problemas de educação, saúde, transporte e dificuldades que só obrigam esses conselheiros a pagarem por esses serviços, coisa que não ocorre no Brasil. A Alemanha, por uma diretiva da Abwehr, proibiu a divulgação desses dados, não sei por que eu não consegui levantar, ou foi uma incompetência do meu estagiário croata em levantar esses dados. é o total, é o total, e por ano, exatamente, exatamente. Muito bem, eu tenho aqui, em relação a esses dados, um ponto, não foi possível de trazer, mas eu gostaria também de discuti-lo em outro momento, é quais os limites dessas prerrogativas, para além das questões financeiras. na Europa, pelo modelo português e espanhol, o conselheiro é um magistrado. Quando eu fui nomeado para o conselho, meus amigos da Alemanha me mandaram algumas mensagens de parabéns e se referindo a mim como magistrado. O que, no caso do modelo brasileiro, é algo impensável. E isso implica uma discussão sobre até que ponto o conselheiro deveria ter prerrogativas nas suas decisões regulatórias típicas. Uma imunidade quanto às decisões do ponto de vista dos atos regulatórios típicos. Eu vou dar um exemplo. E aqui, referencio a questão do TCU. Foi aberto no TCU um procedimento para investigar a aplicação de multas pela agência e eventual redução de multas. Eu sou muito conhecido por ser, talvez, o conselheiro mais flexível com relação à aplicação de multas. o que mais defende é a redução de multas na agência. Isso também é uma ironia. Eu sou, talvez, o conselheiro com um papel de maior rigor em relação à interpretação literal dos regulamentos contra a aplicação de multas. Agora, eu fico imaginando um juiz que tenha, seja investigado pela dosimetria da aplicação de penas em um processo penal. Porque ele absorve muito. Ele vai ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso me causa, no mínimo, espanto. Então, há um problema de prerrogativas. Aí, muito sério que precisa ser discutido. Até que ponto nós somos sindicáveis por atos regulatórios no sentido típico. atos regulatórios e atos decisórios como esses de aplicação de multas. Eu sou a pessoa mais favorável à luz do sol como detergente, como fiscalização. Esse meu discurso não é passível de crítica por um conflito de interesses. Não. Antes e depois eu defendia e defenderei isso. Mas esse é um exemplo de um problema. Portanto, há aí outras questões que eu discutia com o Samuel outro dia. Capacidade de atrair pessoas para esses órgãos. Isso daria também uma outra conferência sobre quais são os atrativos para ser conselheiro hoje. Especialmente para quem não é do serviço público. Mas, enfim, eu não vou levantar isso porque o meu tempo ainda tem 10 minutos, mas por uma questão de cortesia eu vou encerrar. Próxima transparência. Isso eu gostaria de desenvolver mais. Próximo. Aqui é aquela hipótese de haver uma simetria ou não da qualidade, da atratividade das carreiras e da qualidade das carreiras em relação ao TCU e à agência. Então, os números são eloquentes, eu não vou perder muito tempo descrevendo. 13 mil reais brutos, 19 mil brutos no começo de carreira, 19 mil brutos, 28 mil brutos no final de carreira. Comparativamente, isso aqui foi uma maldade do estagiário, 458 auxílio de alimentação, 982, 321, 728 assistência pré-escolar. Considerando aí o número de servidores, 1.583 da Anatel, 4 mil do TCU, sendo que, evidentemente, o Marcelo, com muita elegância, descreveu a quantidade dos que estão efetivamente voltados para esse setor dentro da área técnica da fiscalização. Eu não tive um número do TCU, infelizmente, mas da agência, isso é um número extremamente, absolutamente constrangedor. Eu reputo esse número constrangedor. É uma das razões por as quais eu estou lutando tanto pela criação do Centro de Estudos da Anatel, é que nós só temos 21 doutores na agência, de um total de 1.583. Se isso fosse feito uma série histórica, revelaria muito mais até esse número. Isso, para o nível de competência que se exige da agência, é um número ínfimo. E o primeiro corte orçamentário feito é corte em relação a isso que é considerado como ato supérfluo à formação dos servidores. É uma coisa absurda. E isso é constrangedor. como se pode querer ter uma regulação de qualidade se a gente não tem estímulos à formação dos servidores. Para mim, é crítico. Eu concluo, senhoras e senhores, o próximo slide é o mais longo. Eu concluo com um ponto de interrogação. Há questões centrais aqui. Numericamente, a intervenção do TCU talvez não seja tão grande quanto se imagina, mas ela, em alguns pontos sensíveis, de uma análise qualitativa responderia a isso. Ela tem gerado um efeito, às vezes, mais simbólico do que real, mas é um efeito grave. Falou-se muito no TAC da Telefônica. E aí, é importante que se diga, meu caro Marcelo, eu votei contra, fui voto vencido no caso da Telefônica, porque considerava que havia questões formais, não pelo mérito, mas questões formais que foram concluídas. Eu fui arrolado no processo pela área técnica, tendo votado contra. O que é a mensagem que se dá em relação a isso? Isso é um equívoco, claro. Portanto, não há uma correlação muito direta entre o discurso da não intervenção e, no caso concreto, especialmente em alguns pontos mais rumorosos, porque aí entram elementos metajurídicos, exposição, uma série de questões que são muito importantes, que não ocorrem com relação aos conselheiros dessas outras agências estrangeiras, porque a responsabilidade deles é parlamentar. É fundamentalmente parlamentar. A exposição é ao parlamento a um critério político de qualidade. E, por fim, essa simetria, ela é típica da relação legislativa-executiva-judiciária. Não é fácil ser resolvido. Mas, se nós queremos uma regulação também qualitativamente superior, se não por meio de remunerações formais, nós temos que criar mecanismos de atualização de incentivo e de melhor preparo para os servidores, não só da agência, da telecomunicação, mas qualquer outra, para que nós possamos ter um nível de regulação que o século XXI espera. E, ao meu ver, será um nível de regulação baseado em um modelo que está chamando os agentes econômicos a fugir da regulação. E aí entraria um outro debate, que é a relação dos over the top com os serviços regulados tradicionais, o debate dos galeões espanhóis contra os coçários. Isso seria também muito interessante, mas eu já ultrapassei todas as regras de urbanidade e de respeito a prazos em conferências. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.